Bom, eu vim contar como que foi a minha trajetória no MDD. Primeiramente, o meu nome é Amanda, eu sou formada em Engenharia de Produção e Engenharia de Segurança do Trabalho e graças a Débora eu posso dizer que eu sou ergonomista. Como que começou? No finalzinho de 2019, eu fiz a Semana da ET, que a Débora promoveu, e no final daqueles três vídeos, eu fiquei encantada e fascinada com a metodologia que ela tanto falou e eu fiquei pensando que eu precisava muito fazer aquele curso. Um dos pontos que mais me chamou a atenção foi aquele vídeo que ela fala da mudança de mindset, que ela fala das crenças limitantes. E o ponto que mais me chamou a atenção foi que a gente não precisa ter 10 anos de experiência para começar a atuar na área. E além de outras coisas que ela falou, que a gente pode trabalhar em casa, a gente não precisa ter um escritório gigantesco e que a gente não precisa saber de tudo. Para mim, esse foi o ponto-chave, porque como eu sou engenheira, eu não tive tanto contato com a ergonomia antes e uma das coisas que eu ficava pensando muito era que o quão difícil seria se eu quisesse atuar com a ergonomia, uma vez que eu não era fisioterapeuta. Quando eu vi esses vídeos, a Débora tirou uma pedra do meu caminho. Foi uma luz aberta no fim do túnel, porque ela falando, ouvi ela falando aquilo, fez total diferença. Foi aí que eu decidi fazer o curso, a trajetória MDD. E eu finalizei esse curso agora, recentemente. Mas queria contar para vocês rapidamente como que foi o meu ano de 2019. O meu ano de 2019 não foi um ano tão bom financeiramente. Eu passei por alguns desempregos. E eu me recordo bem que eu consegui uma consultoria, mas infelizmente eu só consegui uma consultoria durante o ano de 2019. E essa consultoria, ela me trouxe algum retorno financeiro, mas como era única, não trouxe tanto. Quando eu decidi fazer o curso da Débora, eu ganhava 700 reais. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu já não tenho tanto dinheiro guardado. E se eu pagar esse curso, como que vai ser daqui para frente? Mas aí eu fiquei pensando, quanto que vale para a gente continuar no mesmo caminho? A minha insatisfação profissional, quanto que vale? E depois disso, eu decidi, não, eu vou pagar sim. E eu paguei em duas vezes. Eu consegui pagar em duas vezes. E eu comecei esse curso. E mais uma vez, na primeira semana desse curso da Débora, ela falou sobre os mindsets, sobre as mudanças de paradigma, que a gente precisa confiar no nosso trabalho. A gente não precisa fazer nada de graça. E eu comecei a assistir esse curso. E no comecinho de novembro, eu perdi a minha consultoria. Na verdade, ela finalizou. E eu fiquei desempregada por quatro meses. E o curso, esse curso da Débora, eu posso dizer para vocês que foi uma das únicas coisas que me deu força para continuar, continuar acreditando que daria certo, que as coisas dariam certo. Eu lembro que eu estudava tanto, tanto. Eu estudava sábado, eu estudava feriado, domingo. E trouxe muita alegria para o meu coração. Trouxe muita satisfação. Eu entendi muito o curso. Eu lembro que eu pegava as matérias de biomecânica, estudava, ralava, porque eu não entendo de biomecânica. As aulas ao vivo foram sensacionais. E depois que eu consegui terminar o curso, eu consegui fechar a minha primeira ET. E é muito possível fechar uma ET. E eu posso dizer para vocês que eu consegui pagar o curso com o valor dessa ET. E eu estou usando a metodologia da Débora Dengo e é sensacional. E resumindo, eu tenho muita alegria, muita satisfação profissional de ter feito esse curso. Eu não me arrependo de forma nenhuma. Para algumas pessoas que me perguntam, para algumas amigas, eu falo, gente, eu fiz um curso que mudou muito a minha vida. Porque eu não estava bem e agora eu estou. As coisas estão se encaminhando. E eu posso te dizer que muito foi desse curso. E eu só tenho a te agradecer. Débora, eu já te agradeci mil vezes e continuarei te agradecendo. Porque toda essa mudança foi graças ao curso, graças a você. Muito, muito obrigada por tudo que você nos proporcionou. Por tudo que você nos proporciona. Muito obrigada. Grande beijo. Legenda Adriana Zanotto